Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, entramos em mais um mês, o mês de agosto. Mais um mês também, isolados e fazendo home office, levando para vocês as atividades da biblioteca dentro de suas casas. Não posso deixar de falar também que no mês de agosto existem duas datas muito especiais para nós que trabalhamos na fábrica de cultura. Afinal de contas, trabalhamos com cultura e arte. Dia 12 agora foi o Dia Nacional das Artes e dia 24 é o Dia dos Artistas. Então, a história de hoje é uma singela homenagem a você que faz a sua arte ou que tem esse sonho. Vamos à história da semana? Era uma vez um burro, um burro e seu doido. Os dois viviam sozinhos numa pequena propriedade rural. O burro já era acostumado a carregar no seu longo toda a plantação que o seu doido colhia ali. E assim eles passaram uma vida inteira juntos. E juntos trabalharam, compartilharam e viveram uma vida relativamente tranquila. Relativamente porque é claro que o trabalho rural é sempre um trabalho muito pesado. Acontece que o tempo passou porque é isso que o tempo faz. E não só passou, como também trouxe a velhice ao dono do burro e ao burro. O burro então, certo dia, carregando aquela carga pesada, não aguentou e arriou. Arriou e caiu com as quatro patas no chão. Já era chegada a hora de parar com aquele trabalho pesado. Ele já não aguentava mais. Seus músculos não eram mais tão fortes. Então o dono do burro tirou a sua carga, o amarrou no celeiro e lá o deixou. O burro sempre ficava com as suas grandes orelhas ou ouvindo as conversas que ali existiam. E certa vez, um vizinho foi visitar o dono do burro. E o dono do burro lamentou e disse que estava com aquele animal que agora só causava prejuízos. Que só comia, que fazia cocô no estábulo e que ele tinha que ficar limpando, mas que o animal não conseguia fazer mais o seu trabalho. Ele não tinha mais opção, pensou em que fazer, mas ninguém come burro. Então ele estava pensando em simplesmente soltar o burro na estrada para ver se algum caminhão atropelava. Ou talvez dar para alguém que quisesse ter amores por um burro. Pois quem é que tem amores por um burro? O burro percebendo o que estava acontecendo ficou muito magoado. Afinal, era uma amizade de anos. E depois de anos ele percebeu que não existia amor naquela amizade. Que era apenas uma exploração. Mas, de certa forma, o burro não era tão muito, pouco inteligente que era. Ele roeu a corda que o meio-dia. E quando anoiteceu, ele saiu. Abriu a porteira, empurrando com a cabeça e foi para a estrada. Tinha uma chance melhor de sobreviver se estivesse por conta própria. Do que se fosse largado em algum lugar onde caminhões passavam em alta velocidade. O burro fez o que ele sabia fazer. Ele pensou no canto. Afinal, estava velho, mas não estava morto. E lembrou de um sonho que ele tinha desde a infância. Ele viveu tanto tempo naquela fazenda. E ali, o seu dono, enquanto trabalhava, ouviu o seu radinho de pilha. Ele conhecia todas as músicas sertanejas de cor. Então, ele pensou. Ora, o que posso fazer? Vou ser músico. Músico não precisa carregar nada no louco. O músico só precisa cantar. E gostar do que faz. E quer saber? Eu gosto de cantar. E deu um grande zurro, que é isso que eles fazem. Como se fosse uma cantoria. Iô! Que não foi nem um pouco agradável aos ouvidos. Mas quem diria o burro nem se importava com isso Olhou para a estradinha de terra e andou Andou, 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 andou Andou, 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 andou Andou, 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 andou Até que passou na frente de um pequeno sítio E lá na frente do sítio ele encontrou um cachorro que estava deitado assim na beira da estrada E perguntou Ora cachorro, o que faz a essa hora deitado assim na beira da estrada? Você tem aí uma bela casa? Você não precisa ficar ao relento Ah, quem der amigo burro, eu não tenho uma boa casa Como não tem? Você está aí nesse seu sítio Sabe o que aconteceu meu amigo burro? Aconteceu que eu fiquei velho E aconteceu que um certo dia desses eu estava correndo, correndo, correndo e tropecei E o meu dono viu E ele disse Ah, esse cachorro, esse cachorro já está velho Está cheio de dores Uivo a noite inteira Eu não tenho mais o que fazer Ele nos incomoda E não adianta Não há remédio que faça essa dor passar Vou sacrificá-lo O cachorro, que não era bobo nem nada quando ouviu aquilo Correu, mas correu como nunca tinha corrido antes E desapareceu no meio do pato É claro que depois ele ficou uns três dias deitado sem poder andar Porque ele já estava velho O burro olhou bem nos olhos do cachorro e disse Ah, cachorro Sabe que eu vivo desse mesmo problema? Os humanos já não me querem mais porque eu estou velho E eu estou indo lá para a cidade de Brema Lá eu vou ser músico E lá eu vou ser feliz E sabe de uma coisa, meu amigo cachorro? As duplas sertanejas são duplas Você pode vir comigo enquanto eu canto Você canta a segunda voz E assim nós podemos ser muito famosos O cachorro se encheu de alegria E pela primeira vez, depois de dias Abanou seu rabinho Olhando para a lua E uivou mostrando toda a potência da sua voz Não era uma voz tão agradável Assim como a do burro não era Mas enfim, eles tinham o sonho de ser músicos E o sonho é o mais importante de tudo Então eles olharam para a estrada E fizeram o que tinham que fazer Andaram, andaram Andaram, andaram, andaram Andaram, andaram Andaram, andaram, andaram Andaram, 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 andaram Até que chegaram a uma pequena cidadezinha E lá nessa cidadezinha Que tinha muitas casinhas Eles viram sentada no meio da calçada Olhando para o nada Como se visse um fantasma, um gato Ora, disse o burro O que o mestre gato faz assim No meio da calçada, no meio da noite Você podia estar numa almofada quentinha Talvez tomando um pouco de leite Dos seus donos O gato olhou para o burro Cabisbaixo assim De baixo para cima E disse Ai, meu amigo burro Você não sabe o que aconteceu comigo Eu fui um gato Daqueles caçadores, sabe? Eu tirava todos os ratos do armazém Eu sempre protegi Os telhados dos passarinhos Que tentavam fazer ninhos em cima da padaria Do meu duro Mas o tempo passou Os meus dentes perderam as pontas E hoje eu prefiro muito mais ficar sentado Ronronando atrás do fogão Do que ficar caçando ratos e pardais Acontece que quando meu duro percebeu isso Ele me pegou E me chamou de gato inútil Disse que não varia nem para fazer um tamborim Encheu então um balde de água E me segurou tentando me afogar Mas é claro Gatos não gostam de água Então eu o arranhei E pulei Saí correndo E hoje estou aqui Eu nem sei onde eu estou Eu não sei onde eu armazém Não sei onde é o dono Nem sei se eu tenho dono Eu não tenho mais é nada Ora, mas que coincidência, senhor gato Eu, o burro e o senhor cachorro Aqui do meu lado Estamos partindo para uma aventura Nós queremos ir à cidade de Brema E lá nós seremos cantores Eu farei a primeira voz Ele fará a segunda voz E sabe o que é mais interessante? O senhor gato parece ser Muito versado com a arte noturna Talvez você possa vir conosco E assim talvez uma dupla Vire um trio O gato se sentiu aliviado O seu rabo cambaleou no ar E olhando para os dois Ele mostrou a sua voz O seu miado Que era um miado Não era muito agradável aos olhos Mas enfim Sonhos são sonhos E quer saber? O miado do gato Até que combinava com o zorro do povo E com o gatinho do cachorro Então Os três fizeram o que tinham que fazer Olharam para aquela ruazinha e Seguiram 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 Até que saíram da cidade de Zine E começaram a entrar numa zona Onde começavam pequenos sítios Lá Eles encontraram Um sítio muito pequeno Mas que tinha uma porta bem grandiosa de ferro Em cima da porta de ferro Havia um arabesco E em cima do arabesco Havia um galo E o galo Cantava E cantava E cantava E cacarejava Mas Poxa Ainda Não tinham esse E na verdade Parecia estar bem longe disso O burro perguntou Ei seu galo Que que aconteceu Que desespero todo é esse E o seu galo Pulando lá de cima E caindo no chão Disse Sabe o que aconteceu Mestre Eu vivo aqui Neste sítio Eu tenho as minhas galinhas Eu estou aqui há muito tempo E com minha crista muito vermelha Todo mundo acha que eu sou o rei Acontece que justamente amanhã É o dia de Santa Maria E eu estava lá Perto da porta Quando eu ouvi a dona do sítio dizer Ora Para a empregada Claro Ora A gente vai ter que Alimentar muitas bocas E eu não quero perder as minhas galinhas Tão formosas E tão belas Amanhã Amanhã Você pega aquele galo E Corte sua cabeça Porque vamos servir Uma grande sopa no jantar Agora me diga Meu amigo Quem é que quer ser sopa? Quem é que quer ser sopa? Meu amigo Eu não quero ser sopa Mas Eu serei sopa Então faço O que posso fazer Subo E canto E canto E canto E ninguém mais vai dormir aqui E se alguém conseguir dormir Que vai dormir muito mal E se alguém for comer aquela sopa Vai se sentir uma digestão Assim na barriga Muito ruim Ah Vai Vai morrer Mais vezes Vão se sentir O burro então olhou para o galo E disse Mas Senhor galo Sabe O senhor como o rei Não precisa morrer Não precisa morrer Como não precisa morrer? Não precise Eu estou indo aqui Com o meu amigo cachorro Com o mestre gato Para a cidade de Breno E nós montamos um trio E vamos para a cidade Vamos gravar um disco Nós vamos ser cantores Nós vamos ser músicos E vamos realizar um sonho E sabe o que é mais interessante? Tudo isso Depois de uma vida inteira de trabalho Enfim Nós podemos partir Para realizar os nossos sonhos E pelo que eu estou vendo O senhor tem um grave Muito grave Nessa garganta aí Quem sabe você não pode ir conosco E aí fazemos um quarteto E com o quarteto Nós podemos fazer muito mais sucesso O galo Olhou e disse Ciscando no chão Olha Até que a ideia Não é boa Bateu então a asa E carcarejou Como o grande galo Que era É claro O galo já não era mais um galo tão jovem E também o seu carcarejo Digamos que apenas Ele combinava Com o meado do gato Com o latido do cachorro E com o surdo Enfim Os três fizeram O que podiam fazer Olharam para aquela estradinha Que levava a cidade de brigo E Andaram 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 Partiram 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 E o dia inteiro eles caminharam E novamente a lua surgiu E a noite também E quando ela surgiu Eles estavam perto de um bosque O burro Que já era muito velho Assim como todos os outros animais Disse Meus cascos Não aguentam mais Meus amigos Eu preciso dar uma parada Eles saíram da estrada E foram para o bosque E ali O burro encontrou Várias folhas secas E se deitou O cachorro Caminhou um pouquinho Em volta das árvores E marcou-as No seu xixi Depois Rolou sobre as folhas secas E deitou Perto do burro O gato subiu a árvore E se aconchegou Num galho E o galo Voou Pela árvore Num galho mais alto Onde ele se sentia mais seguro Afinal Anos correndo de galhos Não era Não era Onde se jogar fora E apenas um dia Caminha no lado E lá no último galho Ele se acomodou Mas quando se acomodou Ele deu uma olhada Em volta E percebeu Que haviam luzes Lá no meio do bosque Então ele avisou O gato O gato Disse Não é possível Então ele avisou O cachorro O cachorro disse Mas isso é improvável Então ele avisou O burro E o burro disse Ah mas luzes Sempre são um bom sinal Um sinal de pessoas E onde há pessoas Há comida E quer saber Eu estou muito 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 Conforme O burro então Decretou que eles Deviam continuar Em direção A luz Afinal de contas Ele era O chefe do bando Foi ele que formou O bando E todos Simplesmente Acataram Andaram no meio Das árvores 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 Mas como não era Muito longe Não andaram Tanto assim E perceberam Que lá no meio Do bosque Existia Um casebre Uma pequena Casa de madeira Um esconderijo De bandidos Olharam então Bem de bala E o burro Se achegou E quando ele olhou Pela janela Ele viu Que os bandidos Tinham uma mesa Muito farta Iluminação A vela E o burro O cachorro disse O cachorro Então perguntou E carne E carne Tem O burro Olhou pela final E disse Tem carne O gato Disse E E E peixe E peixe Peixe Tem peixe Tem peixe Tem peixe O burro olhou Pela janela E disse Tem peixe O galo O galo disse Você disse Milho Tem milho Tem milho Tem milho Tem milho Sim Eu disse Tudo isso Seria ótimo Para nós Mas como é Que nós vamos Entrar aí O burro então Tem uma ideia É claro As pessoas Adoram os artistas Se nós fizermos O nosso Número musical Eles vão aplaudir E vão jogar Comida Para a gente E nós vamos comer E pode ser até Um bom negócio Então o burro Se preparou Apoiou As suas duas patas Na janela E empurrou Com a sua cabeça Quebrando todo o vidro Os bandidos olharam E ele Então Logo em seguida O cachorro Subiu para suas costas E subiu Na sua cabeça Olhou para os bandidos E falou O gato então Pulou na sua cabeça E meou E para terminar O galo Bateu as suas asas E cocoricou Os bandidos tomaram Um susto tamanho Com todas aquelas vozes Grotescas E aqueles animais Que acharam Que era um fantasma E foi Perna para que te quero Todos eles correram Para cada lado Teve um que pulou Por cima da janela Em cima dos animais Teve outro que entrou Que saiu pela porta Teve outro que Tentou se esconder E não conseguiu Se esconder E pulou pela outra janela O fato é que os quatro Saíram correio Sem levar nada Os animais então Interpretaram que aquilo Era um gesto de boa ação Que os animais É que tinham Que comer aquele banquete Poxa Eles foram tão atenciosos Saindo tão prontamente Do banquete Para deixar tudo Para a gente Que a gente vai comer tudo E eles entraram Na casa E comeram milho Comeram peixe Comeram a carne Tomaram a sopa Tinha queijo Tinha vinho Tinha água E de tudo Eles saboraram E quer saber Pela primeira vez Na vida Daqueles velhos animais Eles comeram tão bem Então de tanto comer Ficaram com aquela barriga Bem cheia E bem cheia Sentiram o sono Cada um procurou Um lugar na casa Onde podia Se Se acomodar O cachorro Encontrou uma porta E como ele sempre Dormiu perto de portas Ele Deitou ali Do lado da porta O gato Como já estava Acostumado A ficar atrás do fogão Percebeu Que a braça do fogão Estava quentinha Então lá ele subiu E se aconchegou Tendo a sua barriga Esquentadinha O burro saiu Porque quem já viu O povo desde uma casa Ele encontrou O canto De guardar O esterco E lá no esterco Ele se deitou O esterco de noite Fica muito quentinho E assim Ele esquentou A sua pele E o galo O galo Encontrou o puleiro O puleiro Improvisado Assim perto De uma das janelas Era um cabo de vassoura Que na verdade Estava apoiado E ali Depois que tudo aquilo Passou Os bandidos Se reagruparam No meio Do bosque E disseram Mas onde já se viu O que foi aquilo Que aconteceu Eu não estou entendendo Nada até agora Aquilo lá Deve ter sido Uma armação Vamos voltar Vamos voltar Não, não Não vamos voltar Vocês viram Como foi aquilo É melhor Que um de nós Vá na frente Então eles tiraram No paro ímpar E elegeram Um deles Ele foi andando Devagarinho Bandido como era Ladrão Dava sem fazer parte Chegou até perto da casa Olhou Mas como estava tudo escuro Lá dentro Pois os animais Haviam apagado as luzes Nada a ver Então ele entrou Naquela porta Que estava Bem dentro aberta Nas pontas dos pais Lá dentro Chegou a ver O tratamento do fogão E quis acender Algumas luz Então pegou Um fósforo E riscou Mas quando riscou Aquele fósforo Ele colocou O fósforo Bem perto Dos olhos do gato E os olhos do gato Se abriram Aquelas grandes bolas Amarelas Flamejantes O gato se assustou E arranhou o rosto Do bandido Depois pulou Sua cabeça E continuou arranhando E continuou arranhando O homem tentava Tirá-lo da cabeça Mas não conseguia Porque o gato Ele conseguiu Se prender Mas quando ele chegou Perto da porta Pisou no rabo Do cachorro O cachorro se assustou E mordeu Seu calcanhar O homem gritou De dor E quando ele gritou De dor Ele foi pra perto Do galo O galo Também se assustou E deu Com as suas asas Tapas no seu rosto Depois tentou Picar o seu bem Se ficou pendurado Assim na boca Do bandido O bandido Tentou se desvazilhar E quando ele conseguiu O soldado De todos os animais Ele correu pra fora Caindo Bem perto Do esterco Que fez com que o burro Tomasse um susto Que desse um coice No ar Mas esse coice Pegou bem na cabeça Do bandido Abrindo Um grande Corte Aqui do lado O bandido Então saiu morrendo No meio da floresta E disse Nossa meus amigos Vocês não sabem É mesmo Vocês não sabem A nossa casa Está mal assombrada E o pior Existe De ruim Lamento Existe uma bruxa Com unhas Bem compridas E que Se agarra No seu rosto E por pouco Eu rio Por causa dela Mas quando Eu estava conseguindo Me desvencilhar dela Eu descobri Que havia um homem Um assassino Perto da porta Só espreito Esperando E ele Enfriou uma faca No meu calcanhar E ficou espetando Com essa faca No meu calcanhar Tentando cortar O meu pé fora Mas quando Eu tentei Me desvencilhar dele Eu percebi Que havia uma alma penada Era um fantasma Cheio de penas E aquele fantasma Se mudou assim E ele queria Sugar a minha alma Através da minha A boca Por pouco Eu não morri ali dentro Por sorte Consegui sair da casa Mas quando Saí da casa Eu descobri Que lá perto Do esterco Havia um animal Um animal gigante Eu acho Que era um ogro E esse ogro Pegou um pedaço De pau E deu com tamanha Força na minha cabeça Que por pouco Eu não desmaiei E quando ele Terminou seu relato Ele desmaia É claro Que depois de tudo isso Os bandidos Nunca mais Quiseram voltar Para aquela cabana Improvisada O que é fato Parou de ser Parou de ser Frequentado Por pessoas Os animais Tiveram paz E viveram Até o fim De suas vidas E muito felizes Essa história Que eu contei Para vocês Se chama Os músicos De Bremen E eu tirei Desse livro aqui Os contos De Green Traduzidos Pela Tatiana Belink Esse livro aqui Ele traz Diversos contos Maravilhosos Desses autores Que se chamam Os irmãos Green Foram dois irmãos Que se reuniram E documentaram Muitas histórias Do folclore europeu Dos contos De fadas Alguns dos contos De fadas Mais famosos Foram registrados Pelos irmãos Green Como a Bela Adormecida Ou a Branca de Neve Por exemplo Essa história Ela transmite Muito para a gente Nós nunca podemos Perder o nosso sonho Nem podemos Deixar de acreditar Na nossa arte Os músicos De Bremen Conquistaram Sem saber O que eles Tanto procuravam A paz E essa É uma homenagem A você Artista A você Artista Que é músico A você Artista Que é escritor Também não posso Dizer também Que este conto Inspirou A escrita Da grande Peça Do Chico Buarque O Salte em Bancos Que é um musical Ela também Engloba As artes cênicas Do teatro Ou Do cinema Se vocês quiserem Conhecer um pouquinho Mais pesquisem Lá no Youtube Salte em Bancos Existem Diversas montagens Lá Assim também Englobamos a dramaturgia E englobamos também A arte da atuação Parabéns A você Artista Acreditamos E acreditemos Sempre Que as coisas Vão melhorar A arte da atuação A arte da atuação A arte da atuação Obrigado.